Fala galera, estamos aqui pra mais um vídeo no canal Pesca Selvagem Galera, olha só como que o lago ficou já, gente Tá no verdão, eu achava o verdão mais bonito, tá? Mas dá pra ver os peixes agora, gente, olha só que top Tá caindo umas areinhas aí dentro, aí devido a isso aqui, ó Eu vou ter que mexer, galera Quando o lago tava escuro, não tava dando pra resolver Pra ver, mas agora eu tô vendo Vou ter que dar um jeito, eu vou colocar umas pedras Ou eu vou ter que levantar essa lona Eu não queria levantar a lona Mas eu vou ver o que eu faço pra não cair terra dentro Tá vendo, gente, olha só Cheio de terra em volta aí, dentro do lado Galera, hoje o objetivo aqui, ó Minhas matrinchãs mataram umas carpas minhas Umas carpas minhas, galera, olha só As matrinchãs Tudo aqui dentro aqui, as matrinchãs Elas tão grandonas já, gente Eu vou retirar elas Eu vou retirar elas e colocar aqui no lago Aqui, gente, olha, tá assim já Poxa, eu tô muito triste, cara Elas bagaçaram, a água tava verde, eu não tava conseguindo ver Bagaçaram umas quatro carpas minhas Nossa, coisa triste mesmo Mas agora eu vou pegar elas e vou colocar aqui no lago Aí quando elas tiverem um tamanhozinho maior Que eu vejo que elas vão machucar meus peixes Eu tiro elas e solto em algum criatório de peixe aí De alguns amigos meus, beleza? E, gente, o objetivo hoje é fazer um criatório de camarão E peixinhos para alimentar meus peixes Eu quero que meus peixes se alimentem de tudo aí Tanta ração de proteína Que vou deixar eles fortes e saudáveis Enquanto os peixes carnívoros também E os que não é também Carnívoro igual tilápia ou não É carnívoro e não é, né? É tudo como peixe Soltando camarãozinho aí E as piaba Filhotinho de tilápia Aqui tem milhões na lagoa ali Vou soltar também Vou pegar essa caixa aqui, ó Vou colocar ali no canto Vou colocar essa bomba Caindo dentro da caixa d'água Para cair dentro aqui Para retornar no lago de novo Beleza, gente? E vamos agora tirar nossas matrinchandas aqui Para colocar no lago E vou deixar só as carpas E na caixa d'água Vai ficar os camarão Vou colocar tronco Vou colocar plantas aquáticas Para os camarões ficarem bem confortáveis E colocar comida específica aí Para camarão aí Que eles gostam muito aí Para ficar bem saudável aí Para ativar para pescar E para jogar no lago também, beleza? Olha só Vamos colocar a bombinha aqui, ó Esvaziar um pouco Porque matrinchandas pula, tá? Matrinchandas pula Galera, olha só Vamos pegar as carpas aqui Para vocês verem O tamanho que já está Que nós vamos jogar dentro do lago aí Olha só o peneirão O peneirão está Vixe, minha aliança Será que vai pegar? Olha só Rasgadão, velho Vamos dobrar ele aqui, ó E vamos pegar essas capas agora Olha só, gente Elas costumam pular, tá? Vamos tirar esse Vamos pegar assim mesmo Olha só, tem um fosso aqui, gente Olha só Pega aí, Gustavo Caramba, Gustavo Caramba, doido Opa Oi Aí, galera, olha só As bichas pulaí É tão grande já, gente Olha Olha o tamanho É matrinchandas É matrinchandas ou é capa-cabeção isso aqui? Eu não sei Mas não quero botar o mundo na boca delas não Que elas mordem Olha Olha os dentes disso Ixi Maria Olha os dentes Perigoso os dentes, hein? Olha Você está doido Aí, Lorde Aí, Lorde, ó Rapaz, isso é perigoso, Lorde Sai fora, mano Rapaz, tem um grande já, gente Vou colocar tudo no lado Olha Deixa eu pegar mais aqui Olha lá, olha O que? O cambude querendo bater nele Tem mais Tem umas capazinhas aqui que eu vou deixar, gente Essas capas eu não vou tirar, não Agora as matrinchandas eu vou tirar tudo Olha Cuidado, hein, Romário Fica ligado aí, hein Vamos lá Olha a capinha Mais uma Caraca, está linda já as matrinchandas, gente Olha Olha o tamanho Está tão pequenininha, cara E já está grande Tem uns 30 e poucos dias Opa Tem dente, tá? Tem que tomar cuidado Olha o tamanho das bichonas Soltar aqui no lago Pulou Cadê? A capa Ela está aqui Vou soltar a capa aqui A capa não Tem mais matrinchandas? Ali Tem mais Duas matrinchandas Olha Olha só, rapaz Ela pula, cara É engraçado demais Elas pulam Galera, olha só Tiramos a água As carpinhas vão ficar aqui As carpinhas estão lindas, cara Rapaz, fica pegando meus peixes, não Olha que porra Olha o cascudo do meu irmão aí, ó Olha aqui, ó Olha, rapaz Rapaz, é difícil pegar mais, pegar a capa Aqui, ó Metuvininha Aqui, ó Cascudinho Aquele pretão, né, Romário? Aquele cascudinho É, mas olha a cor dele Pegar uma carpinha Aí, ó Carpinha Tá linda a carpinha Vai ficar grande Nós vamos soltar no lago logo, logo, gente Daqui uns seis meses As bichinhas estão assim já Não? Vamos tirar essa bomba aqui, ó Galera Precisamos colocar aqui uma camada de lajota aqui Pra levantar um pouco a caixa, gente Devido pra dar a caída aqui pra dentro da nossa geladeira Olha só Botar uma camada de lajota aí pra ficar bem firme, tá vendo? Olha só Agora bem firme Agora vamos botar a caixa d'água aí pra gente fazer o nosso sistema aí de Criação de alevinos, de peixes e camarão pra alimentar nosso lago selvagem Vamos colocar nessa caixa pra encher, né, gente Vai demorar um pouquinho E nós vamos atrás de alevinos aí de camarão, piaba, barrigudim, tudo Vamos fazer uma criação de peixes aí Pega um Vamos soltar a água aí, gente, ó Água pra voar Vamos deixar a água pelo menos aqui assim, ó Pelo menos aqui assim, ó Vou comprar um sifão agora Pra poder ver, dar certinho aí Pra não ter vazamento Pra jogar dentro da caixa d'água Pra fazer todo o processo de retorno pro lago Pra fazer a filtragem, beleza? É isso aí Vai acompanhando a gente Galera, olha só Compramos o sifão lá, como eu falei com vocês Pra fazer a união aqui, ó Aí, ó O sifão Vamos colocar o cano Tá fazendo um corte ali pra colocar o cano Pra poder jogar a água aqui na caixa d'água Não é Aí, ó Prontinho, ó Só nessa invenção aí, ó Colocamos o sifão Tá bem apertado Colocamos a mangueira aqui, ó Um negocinho pra prender Dar oxigenação daqui E vem pra cá, gente, ó Agora aí vocês vão ver a queda de água No controle ali Nós vamos controlar a queda de um do outro aí Depois partir pra pegar os nossos camarões, beleza? Vai acompanhando a gente Cagada do caramba, hein? Bate aqui embaixo Deu ruim Deu ruim aqui, galera Rapaz, soltou, cara Soltou a cola aí Tava colado, tá? Tava colado Vou acertar aqui e já volto aí Aaaaaaah Ó a minha mão, doidão Não Não precisa nem mexer Tá bom Não é uma merda Prontinho Nosso sistema montado, gente Uma bomba só Fizemos sistema de gravidade Por isso nós botamos as lajotas ali, ó Cai aqui, cai lá Nós conseguimos criar mais peixe Camarão E tilapinha pequenininha Pra jogar aqui pra os pirarucu E os tucunaré Piaba também Tudo, ó Bateu certinho, gente Top demais, gente Espero que tenham gostado do vídeo aí Foi mais um vídeo montando o nosso Rapaz, daqui a pouco eu tô com a piscicultura aqui, gente Tem como não? Pouca a pouco nós estamos montando Nossa criação de peixe aí Que vai ficar top Pra vocês aí, gente Beleza? Espero que tenham gostado do vídeo Quem não for inscrito no canal Se inscreva Acompanha aí Que eu vou fazer vídeo muito bom pra vocês aí E até o próximo vídeo Fique com Deus e fui!